Não me olhe assim, desse jeito Fale comigo, não faz mistério Falando sério, com você eu vou fundo pro que der Sempre te amei, do começo ao fim Sei que errei, mas não foi tanto assim Tente entender, dê uma chance a mais Eu e você, o resto tanto faz Meu amor, eu e você, o resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais, amo você Fale comigo, não faz mistério Falando sério, com você eu vou fundo pro que der E é Sempre te amei, do começo ao fim Sei que errei, mas não foi tanto assim Tente entender, dê uma chance a mais Eu e você, o resto tanto faz Sempre te amei, do começo ao fim Sei que errei, mas não foi tanto assim Tente entender, dê uma chance a mais Eu e você, o resto tanto faz Não me olhe assim, desse jeito Não tem ninguém, é perfeito Tente entender Amo você, amo você Com você eu vou fundo pro que der E vier Amo você, meu Deus Amo você, amo eu Amo você, amo você